Grande no charme, nos detalhes, no acabamento e gigante na qualidade. Homem-Vogue chegou para deixar a sua sala ainda mais moderna e diferenciada. Este lançamento está disponível nas seguintes medidas. Largura de 1,80m, altura de 1,83m sem pés. 1,88m com pés e profundidade de 42cm. As cores são lindas. Temos a cedro bali e freijof white. O painel tem ripado decorativo, bordas arredondadas, tampo de 25mm chanfrado, quatro portas de giro, sendo duas delas com cantos curvos, espaço para aparelhos na bancada e nicho e prateleira com borda chanfrada. O painel suporta TV de até 65 polegadas. Ele se encaixa perfeitamente no aconchego aí da sua casa. Gostou? Então bora adquirir o seu com um dos parceiros da DJ!